Bom dia, bom dia a todos. De fato, algumas vítimas nos procuraram informando que haviam sido contactadas pelo senhor Romário, que é vereador da cidade de Sobral, onde ele prometia umas vagas de emprego, emprego no governo do estado para a função de fiscal de gestão. Seria no governo do estado e também no governo municipal, doutor? Você tem essa informação? Não, há uma vítima, uma delas, disse que a promessa era de emprego na UPA, que será inaugurada futuramente. Todas as outras, que o emprego seria de fiscal de gestão, é uma função ligada à Secretaria de Educação do Estado, para fiscalizar escolas estaduais. Certo? Então, essas vítimas que tinham essa promessa desse emprego são pessoas que estavam realmente precisando do emprego e o vereador as abordava com essa promessa, mas dizia que a vaga só seria garantida se a pessoa se submetesse a um curso de treinamento. Sei. E que para a realização desse curso de treinamento seria necessário um investimento. Algumas pessoas eram cobradas o valor de 900 reais, outras pessoas eram cobradas o valor de 1.500 reais. E que durante esse curso, a pessoa já estaria habilitada para começar no trabalho. Quantas pessoas já prestaram depoimento aqui na Polícia Civil de Sobral, delegado? Na Polícia Civil de Sobral, cerca de 20 pessoas da região de Sobral e também vieram algumas pessoas de Itapipoca. Essas vítimas todas procuraram a polícia, uma vez que elas começaram a desconfiar da conduta do vereador, pois esse curso nunca acontecia. Nem um ato preparatório, nenhuma sinalização de realização do curso. Então, elas desconfiaram que poderia ser uma armação, que poderia nada existir, nem curso, nem emprego, e vieram à delegacia. Certo. Isso já dura quanto tempo, doutor? A pessoa que prestou a boletim de ocorrência chegou a dizer para o senhor, já estava com quanto tempo que havia essas promessas? Olha, tem vítimas que foram abordadas no mês de novembro de 2018, vítimas do mês de dezembro e vítimas agora do mês de janeiro de 2019. Certo. Além dessas 20 pessoas que prestaram depoimento aqui na Polícia Civil, o senhor tem conhecimento que existem mais outras pessoas e essas pessoas poderiam vir também aqui à DP para prestar boletim de ocorrência? A informação que nós temos é que existem muitas outras pessoas, porque o vereador encaminhou essas pessoas para realizar, inclusive, exame admissional. Um exame, o atestado de saúde ocupacional, exame esse que é feito só por candidatos a emprego que já estão na iminência de assumir a vaga. E esses exames foram feitos na Clínica São Francisco e chegam a uma quantidade de entre 70 e 80 pessoas que realizaram esses exames. Certo. Diante das denúncias chegadas até o conhecimento da autoridade policial, que procedimento está sendo adotado, doutor Márcio? Foi instaurado um inquérito policial para apurar o crime de estelionato diante da conduta que é induzir alguém a erro para obter algum proveito ou alguma vantagem, no caso, a vantagem financeira. mesmo com algumas devoluções que já foram feitas, não exclui o crime. O que pode acarretar é uma diminuição de pena quando o processo criminal chegar ao final. É importante ressaltar que esse tipo de crime, estelionato, capitulado no artigo 171 do Código Penal Brasileiro, é crime de reclusão, não é? Sim, é um crime de ação pública, é um crime grave, principalmente sendo cometido por um agente público. Nós aqui na delegacia estamos apurando as consequências criminais, mas existem consequências na esfera administrativa e na esfera cível, como as reparações e indenizações que as vítimas pretendem pleitear na justiça. Bom, o delegado que apura o caso, no caso, o senhor, que é o presidente do inquérito policial, você, evidentemente, já tem, assim, fortes indícios. Caberia, evidentemente, um pedido de prisão para o vereador, doutor Márcio? Não, nós temos fortes indícios, realmente, assim, provas bastante robustas, mas a questão de prisão, ela é cabível, de forma cautelar, quando está havendo algum tipo de violência. E, no caso, não temos notícias de que o vereador tenha ameaçado ou tentado constranger alguma vítima ou alguma testemunha, até o momento. Mas, caso isso ocorra, nós representaremos pelo pedido de prisão. Doutor Márcio, o vereador já se apresentou? Não, o vereador, ele já foi convidado a comparecer à delegacia, foi entregue o mandado de intimação lá no gabinete dele, na Câmara, né? E já está com data marcada. Já está com data marcada. Esse inquérito policial, a conclusão desse inquérito policial, doutor, essas informações que a Polícia Civil está, evidentemente, colhendo para que esse procedimento seja encaminhado para o Poder Judiciário da Comarca de Sobral. Qual o prazo da conclusão desse inquérito, doutor Márcio? O prazo de conclusão de inquérito policial é de 30 dias. Nós estamos com aproximadamente 10 dias de instaurado o inquérito. Então, nós estamos dentro do prazo, estamos fazendo a instrução com bastante tranquilidade, com bastante cautela, para que não se cometam injustiças. O vereador vai ser chamado, vai ter oportunidade de prestar as suas explicações. Então, de acordo com os fatos que estão dentro do bojo do inquérito, é que nós vamos formar o nosso juízo sobre o indiciamento ou não do vereador. Certo. Aí, depois que tudo estiver apurado, com o depoimento das vítimas, depoimento do vereador, aí você vai dar uma analisada para ver se, na verdade, faz o indiciamento, é isso? Perfeitamente. E, uma vez feito o indiciamento, o resultado é encaminhado para o Poder Judiciário e para o Ministério Público para apreciação. Então, diante das denúncias que chegaram ao conhecimento da autoridade policial, aqui da Delegacia de Polícia, a Polícia Civil, a Polícia Judiciária, o senhor como delegado, que está à frente das investigações, tudo está sendo apurado, doutor? Sim, está sendo apurado com muita responsabilidade. São denúncias graves, mas nós temos que exercer o nosso papel de Polícia Judiciária e de garantir o direito dessas vítimas, né? Ok, doutor Márcio, muito obrigado pela sua gentileza de atender aqui a nossa reportagem policial e o Sobral na Mídia, FM Paraíso também, onde nós executamos o nosso trabalho. Estamos à inteira disposição da Polícia Civil aqui da cidade de Sobral para divulgar o seu trabalho. Ok, eu que agradeço a oportunidade. Nós temos a obrigação de prestar satisfação à sociedade do nosso serviço. Queria recomendar às pessoas que tenham mais cuidado. Crimes de estalionato têm acontecido em grande volume na cidade de Sobral. Não só promessa ou venda de vagas de emprego, mas venda de veículos que não existem, terrenos que não existem. Tenha muito cuidado. A arma do estalionatário é a conversa bem passada, é uma proposta sedutora, onde a vítima enxerga, a vítima que já está vulnerável enxerga uma vantagem, uma oportunidade e é seduzida pela conversa. Então tenha mais cuidado, procure checar as informações, a origem, a procedência da proposta que está sendo feita para você. Só mais uma pergunta aqui. Nenhuma dessas pessoas conseguiu essa vaga de emprego até o presente momento? Nenhuma dessas pessoas? Não, nem o curso foi realizado, nem nenhuma vaga de emprego foi efetivamente oferecida. Doutor, posteriormente a gente pode conversar quando esse inquérito policial for concluído, tá bom? Perfeitamente, estamos nas horas. Um abraço.